Fala meus jovens, aqui é o BarraMonte, dois recados bem rápidos, a primeira é que nesse final de semana não teremos live, mas em compensação teremos dois vídeos, então vai ser o das 7, que é o horário normal, e o das 9 no lugar da live vou lançar um vídeo, já fique ciente disso, a barra qual motivo, trabalho barra faculdade, do trabalho, entre aspas, ainda não está garantido, mas a probabilidade está bem alta, em compensação o da faculdade, é porque semana que vem já é semana de provas, então eu tenho duas semanas de provas, aí que entra a segunda notícia, semana que vem também não teremos live, então fique bravos, semana que vem não teremos live, mas mesma coisa de sábado agora, vai ser semana que vem, dois vídeos no dia, um às 7 e outro às 21 horas, no horário de Brasília, bem, para vocês ficarem tristes e tal, sim, vai ter pool de Black Friday, e sexta agora é Black Friday, e sábado vai ter vídeo de pool de Black Friday, então vamos às notícias do Brave Exus da semana de Black Friday, para quem não viu ainda, semana retrasada, a Gabby teve a live lá de Nova York e tal, fez as gicaninhas e tal, e anunciou a galerinha do QVC, as unidades da semana de Black Friday, muitas surpresas, mas foram anunciadas, quatro rainbows, quatro rainbows, na semana de Black Friday, e eu não sei ainda como é que vai funcionar, vou descobrir agora como vai funcionar esses banners, eu espero que seja separado, mas vamos lá rapidinho, começando aqui pelo banner, não é não, na verdade, isso aqui é só, eu deixei esse tesouro aqui, deixei esse tesouro aqui, só para ficar exibindo mesmo, porque isso aqui é, é caixinha de tesouro para quem comprar, no jogo, e, viva, indo para o próximo dia 25, esse cara aqui, esse cara aqui, né, isso que apareceu logo de cara quando eu abri o jogo, os spoilers, tá, vamos ter, vamos ter, vamos ter batalha de ondas, né, batalha por rodadas, e pode aparecer um tesouro, né, uma caixa, uma loot, boa, mentira, a loot box já é o próprio gancho do jogo, mas, pode aparecer esse baú misterioso, caraca, e é um inimigo com uma alta defesa e um alto espírito, ok, ele se defende em vários tipos de ataques, e é muito difícil fazer um dano nele, é, tenha certeza de remover a, a defesa dele, e descer a porrada nele com luz e o elemento, o elemento de raio ou de escuridão, descer a porrada nele com o elemento de raio ou de escuridão, ou seja, você vai ser obrigado a levar seu debuff no time, ou, na verdade, ou, na verdade, pode funcionar, eu não sei, se você pegar o seu chon, que você já vai botar ele ali pra farmar, roubar os status do, do baú, e jogar pro seu time, ó, seria legal, não sei se isso vai funcionar, mas fica aí uma dica, é, completando os estágios, a gente tem umas recompensas aqui, o padrão, pá, e tem as bonificações, tem o manezinho de bolo, e temos as unidades, né, que vão valer aí, é, as unidades que vão valer aí, 200% de bonificação, de 100%, legal, a minha olive, eu acho que eu não coloquei ela 7 estrelas, eu acho, eu acho, não, eu coloquei, eu acho que eu coloquei ela 7 estrelas, me lasquei, só vou ter uma bonificação de 100%, aqui é quando ela tá no 7, aparentemente, é, caraca, não, a olive tem que tá 7, agora que eu tô precisando ensinando a base, a olive tem que tá 7 estrelas pra valer 100%, se não, ela vai valer só 50%, o Sean e o Zyros vai valer 40%, o Aiden vai valer 30%, pra quem não lembra, ou pra quem entrou agora no Brave Exos, o Sean e o Aiden, é, vieram na época do banner da Freevia, né, na época de Natal, de Páscoa, evento de Páscoa, que foi uma bosta, custou muito pra tirar um Sean pra ficar farmando que nem o Lazaren, naquele banner de Páscoa, se você caçar os vídeos velhos do canal, você vai até achar, a gente tá falando dessas unidades, então a gente tem essas 4 unidades que eu tinha falado, que apareceu na live de Nova York, que eu recomendo vocês assistirem, que também não vou entrar em detalhes, porque nós, tanto eu, quanto o pessoal inscrito do canal, que tava participando da live, discutimos, um pouquinho sobre cada um, então eu recomendo vocês assistirem, indo pro próximo aqui, caramba, tem muita informação, vamos lá, o próximo que temos aqui é... um... ah, 100 banners separados, esse Sean 7 estrelas é uma versão debuff do Sean 4 estrelas, a gente discutiu isso, só que a única diferença é que esse cara vai ter mais HP, mais defesa, mais... mas, cara, os cara deu um debuff no Sean, mano, porque pra quem não sabe, o Sean tem uma habilidade, que ele consegue, que eu tinha até sugerido pra perto do baú, o Sean tem uma habilidade que você rouba, os status positivos do inimigo, dá um debuff, tira esses status do inimigo, e aplica na equipe inteira, nesse Sean de Black Friday, ele praticamente vai... ele faz exatamente a mesma coisa, mas ao invés de aplicar pra equipe, aplica só pra ele, então eu creio que o dano desse cara vai ser muito alto, talvez, né, talvez, pra poder fazer isso, ele vai ter dois Step Up, hã? vai ter dois? caraca, ele vai ter... oh, promoção de Black Friday, dois Step Ups, pode gastar nove mil laps aí, com um 5 cela garantido em todos os Steps, isso é ótimo, você pode fazer isso dez vezes por jogador, ou seja, você pode gastar aí nesse banner aí, noventa mil laps nesse único banner, é, mas, aparentemente, os 5 estrelas que vem garantido, é, não é do banner, tá? que fique bem claro isso, então, aí tá pegadinha, aí que tá pegadinha, vocês ficam atentos com isso, ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, isso aqui, isso aqui na verdade é bem absurdo, né, ou você usa quatro deles pra conseguir ter, pra ter 20% de vir uma unidade cinco estrelas, e ainda por cima ver uma unidade do banner, ou você junta oito deles, seis, ou seja, faça quatro step, é, quatro step ups, ou seja, nove mil vezes quatro, aí você gasta seus, nove mil vezes quatro, 36 mil, você gasta seus 36 mil laps, que aí você tem oito tickets, e vamos torcer pra que nesses seus steps, você tenha conseguido pelo menos três unidades, um deles três vezes, pra você, quando você for gastar esse ticket, você já garantir ou esse ou esse, aí tem umas coisas que vale mais pra vocês refletirem, então, esse é um bando específico que vai vir com a Olive e com o Shun de Black Friday, é, TMR, essas coisas, a gente vai falar também no vídeo da live de Nova York, vou deixar no final do vídeo, mas eu recomendo vocês a dar a molhada também, é, aí temos o item que parece vilão de Final Fantasy XV, temos os Zyros, que tem uma TMR muito apelona, também, eles vão ter um banner separado, então, o mais legal é que os personagens que eu realmente tô interessado estão juntos em um único banner, então, menos mal, mesmo esqueminha que o anterior, é verdade, as unidades de Black Friday tem uma nova habilidade chamada Magnus, que você pode usar uma quantidade limitada de vezes por batalha, Ambos são todos originais global, é, pra quem quiser os detalhes, veja o vídeo da live, hahaha, mas praticamente, resumidamente, o mais interessante é do Zyros, se não me engano, com essa possibilidade de Mag, a TMR do Zyros tá legal, o do Aiden tá, é mais pro estilo mesmo, vamos lá, que o negócio tá louco, ah, ah, um Freedance mais um Summon, da, da live de Nova York, teve também umas recompensas agincanas que rolou da live de Nova York, eu recomendo vocês assistirem, ó a propaganda, e cadê? Beleza, vai começar dia 28, já na quinta-feira, e vai terminar numa quarta-feira, dia 12 de, ah não, dia 11 de dezembro, dia 28 de novembro, já vai liberar, então, fiquem atentos, é por isso que eu falei sábado agora pra ter live de post, bônus de login, finalmente eles atualizaram como vou distribuir as premiações, as recompensas, ah, o que que vocês ganharam? Assiste o vídeo, assiste a live, então, primeiro dia o Ticket X 5 estrelas, dia 2 o Ticket X comum, dia 3 4 estrelas, então, vamos ganhar bastante ticket, quinto dia vamos ganhar um 10 mais 1, o Ticket X mais 1, e o último 5 estrelas garantidos vai vir dia 12, então, fiquem atentos ao login diário, pra não perder essas recompensas, Friend Point por Trushmugle, isso aqui é uma ótima pedida pra você que já é um pouquinho mais velho no jogo, tão bom level no jogo, não sabe mais o que fazer com os Friend Points, agora você já sabe que é fazer Pou aqui pra conseguir Trushmugle, campanha de Meia Energia para as câmaras, câmaras dos derrotados, os indignados, e a câmara de armas, também você pode aproveitar de Meia Energia para toda a primeira e segunda temporada do modo história, legal, e vai ser iniciado agora quinta-feira, vai estar liberado na quinta-feira de 28, peraí, eu acho que é isso aí, quinta-feira, quinta-feira? é que hoje é terça, é isso, é terça, hoje? eu tô até perdendo o tempo, se não me engano, hoje é terça, e, então, quinta-feira, dia 28, tá liberado a bagunça toda, pra se formar e se virar, todos os rainbows, 11 summons de rainbow custando 10 mil laps, isso aqui, na verdade, já meio que tava esperando, porque eu tinha visto algo parecido na versão japonesa do jogo, mas lá, até onde me lembro, foi por comemoração de aniversário, de 4 anos de jogo, tal, eu não lembro como é que foi as recompensas de lá, se, deram uma coisa de lápis razoável pra você juntar e tentar fazer os 10 mil, eu não lembro, mas isso aqui vai ser, isso aqui é um belo clickbait, tá, eu não vou negar, isso aqui é um belo clickbait, é, somente certas unidades adicionadas no game, antes do dia 21 de novembro de 2019, serão incluídas nesse pool, ou seja, óbvio, tirando os limitados, somente unidades que foram adicionadas antes de Black Friday, praticamente, é que a arquitetura escrita aqui embaixo, que eu estou com a câmera bem em cima, mas é que, por tempo limitado, unidade de tempo limitado e unidade de colaboração, não estão incluídas no pool, beleza, sem nenhum segredo. série boss battles, é, aquela, aqui é o nosso desafio exclusivo, agora está liberado o Gathika, o Gathika é a nossa versão mais overpower, a sua versão divindade, então vai estar lá para desafiar a galera e causar uma bela dor de cabeça para todo mundo, assim como o New XDF, vai estar tudo lá na câmera, lá, para encher a bagaça do nosso saco, bônus de 100% nos parâmetros, push de parâmetro, todas essas unidades, aqui, referente ao Final Fantasy 6, e, só assim, para, entre aspas, te obrigar a você usar essas unidades, mas, beleza, segue a vida, segue a vida, ah, tá, durante, a partir do dia 28, vamos ter disponível a câmera dos tesouros escondidos, uma vez ao dia, você faz aí uma missãozinha, a cada rodada você tem um tesouro para enfrentar. Segunda semana da collab do Dragon Quest 11, vamos ter aqui o Lorde das Sombras para ser enfrentado, como recompensa teremos uma habilidade, 10 mil moedinhas do DCV de raid, 100 lápis e Crush Muggle 5%, beleza, e por último, sete estrelas garantido, ressumam, jogadores podem fazer um pull de 10, aqui na verdade é um pull de 11, tá, eles fazem um pull, aqui eles fazem essa soma aqui, para quem não entendeu o que acha por algum motivo, os pull que a gente faz no Brave Exus, que a gente chama de 10 mais 1, são um total de 11 pulls, e a cada banner eles tentam diferenciar, então nesse caso aqui colocam, ah, é um, é nove, nove azuis, um do, é, nove azuis, um dourado e um rainbow, praticamente é isso, quer dizer, durante a comunidade começando, peraí, peraí, isso aqui tem cara de pegadinha, ah, achei a pegadinha, tá, resumidamente, a gente tem três tipos de banners, focado em suporte, ataque, e mago, um de todos vou garantir uns sete estrelas, uma unidade de sete estrelas é garantido, e ainda por cima vem a, o Super Trashmuggle para aquela unidade, é que dá pra você usar pra aquela unidade, é, o que acontece, o que acontece, é, o bônus de Super Trashmuggle recebido é para a unidade específica invocada, tá, beleza, então o Super Trashmuggle é somente para a unidade de sete estrelas que você tirou desse o que acontece, o que acontece, esse aqui é um banner, ele tá bem pequenininho, eu tô com a câmera bem em cima pra ajudar, mas aqui praticamente o seguinte, é, observações, somente unidades que foram lançadas antes do dia 21, e é um tempo limitado, e esses banners são comprados diretamente no seu app, ou seja, são três banners que tava fácil até demais garantir uns sete estrelas, todos comprados, como é Black Friday, a gente pode, ah não, peraí, 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 não, eu não vou me iludir que vai ser barato, talvez, e se talvez seja barato, mas o que acontece, vai ser um banner por semana, é isso? Isso, vai ser um banner por semana, então, vai ser um banner por semana, essa primeira semana vai ser um banner de suporte, a outra semana vai ser de ataque, e a outra semana vai ser banner de mago, então, pra você que for gastar, parabéns, você tem muita grana pra desperdiçar com esse jogo, ai 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 ai, bem, então já foi tudo antes da semana, eu acho, tudo, já foi tudo, então, só naquela afirmada, sabadão, dois vídeos, um às sete, um às vinte e uma, e provavelmente o vídeo das vinte e uma vai ser todos esses pulos loucos, que vamos receber já essa semana, ok? Então, vou ficando por aqui, deixa eu, só fazer um, apagou o yet aqui, pra ficar bonitinho, pronto, agora, agora tá bonitinho, então, vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, e até mais, 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 e aí, e aí, e aí, Obrigado.